Música O Sotarópolis resolveu fazer um tour gastronômico pela culinária das Américas. Na primeira matéria da série, visitamos as cozinhas mexicana e boliviana. Música Na primeira parada, chegamos ao México, país formado por 31 estados e um distrito federal, com aproximadamente 118 milhões de habitantes. Culturalmente, é uma nação miscigenada, formada pela influência dos povos indígena, espanhol e estadunidense. Toda essa mistura foi refletida nas artes, música, cinema e gastronomia. Música A culinária mexicana sofreu influência das culinárias indígena e espanhola. O resultado dessa mistura é uma comida picante, de muitas texturas e de forte sabor. A gente conversa com Jorge Moura, que tem 8 anos de experiência no ramo, para saber um pouco mais sobre as delícias mexicanas. Jorge, o que seria no México equivalente ao nosso feijão com arroz? O que não pode faltar na mesa de um mexicano? Em si, a comida mexicana, ela não pode faltar a pimenta. Sem pimenta, o mexicano praticamente não vive. Tanto que o mexicano mesmo, desde criança, ele já come no seu próprio mingau de recém-nascido, já começa comendo pimenta. Mas será que tanta pimenta não faz mal à saúde? Se a pimenta trouxesse algum malefício, tantas culturas, não só mexicana, como tailandesa, indiana, que se explora muito a pimenta. E nós baianos também gostamos de pimenta, mas nem se compara ao teor da pimenta autêntica mexicana. Além da presença marcante do chili, ou simplesmente pimenta e pimentões, A culinária mexicana se destaca pelo poder de adaptação, que tem incorporado outros hábitos alimentares. O método da comida mexicana, ela passou por algumas adaptações, principalmente quando chegou na fronteira México-Estados Unidos. É justamente o que nós chamamos da comida Tex-Mex, que é uma comida que ela é uma mistura, uma função de culturas, que é a mexicana com a comida americana. Você de casa, que gosta de comida mexicana, a gente vai preparar agora, corre lá para anotar. A gente vai preparar um delicioso borrito aqui com o chefe Jorge Moura. Aqui quais são os ingredientes? Me apresenta aqui. Aqui a gente tem uma carne moída. Carne moída mexicana. Aqui vai a pasta do feijão refrito, que é um feijão mexicano. Tem alguma diferença de grão? Não, é o mesmo mulatinho, só o que muda é que ele faz cebola, pimentões, carne moída e pimenta mexicana. Ok, aqui nós temos alface americana. Alface americana, o queijo mussarela, a farinha de trigo, aqui o pico de galo. O pico de galo em si o que é? Ele é minúsculo cubo de tomate, cebola, coentro, azeite de oliva, pimenta de moça, limão e sal. Ok, aqui a pimenta mexicana mesmo. A pimenta mexicana mesmo, o chili e o poblano. Essa pimenta aqui é adocicada, ela só tem tamanho, uma pimenta muito ardida, entendeu? Ela é uma pimenta que era justamente para fazer molhos. E essa massa aqui, essa massa a gente está vendo ela crua, ela ainda não foi preparada, não é isso? Quais são os ingredientes que essa massa... Essa massa é feita com farinha de trigo, água e sal. Basicamente isso daí, farinha de trigo, água e sal. E ela passa por um processo de calma, de descanso, para ser executada, depois pré-assada, para daí derivar o prato. Música 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 Realmente é muito fácil. Até eu, que nunca fiz um burrito, consegui. Mas será que a culinária boliviana é tão fácil e saborosa quanto a mexicana? Música A Bolívia fica no centro da América do Sul, fazendo fronteira com Brasil, Paraguai, Chile, Argentina e Peru. Multiétnica, a população boliviana é aproximadamente 10 milhões de pessoas que têm hábitos parecidos com os nossos, como o gosto pelo futebol e o carnaval. Música Já na gastronomia, a comida boliviana é muito bem representada através de um pequeno salgado, muito conhecido pelos brasileiros. A saltenha é o carro-chefe que a gente, desde o início, faz. A saltenha da Bolívia representa mais ou menos o que o acarajé representa aqui na gastronomia baiana, né? É aquele lanche que... Aqui o acarajé é do final da tarde lá, a Bolívia é do lanche da manhã, mas todo mundo consome. Sempre com a culinária picante lá, o que eles usam, a pimentinha e tal. Temos um que chama chanfaina, o nome é estranho, mas é tipo um sarapatel, que se faz lá, parecido com um sarapatel daqui. Além desses pratos típicos, na Bolívia existe o picmacho, uma receita bem simples que mistura filé de carne vermelha, salsicha, cebola, tomate e pimentão. Música O Bando de Teatro Sem Nome surgiu no ano de 2006. Na verdade, por acaso, a gente estava começando a estudar a obra de Jorge Malti, Mitologia do Caos, e com um grupo formado por sete, oito jovens intérpretes, como chamam os atores, né? Que trabalham conosco, jovens intérpretes, e nasceu do processo de formação cênica. A gente trabalha a linguagem de teatro físico-poético. E a partir desse teatro físico-poético-ritual, nós começamos a experimentar técnicas, técnicas novas, trabalha muito, calcado na expressão corporal, pensando em trabalhar a expressão do texto, a emoção do texto, através do corpo. Em todos os seus instantes de conflito, caos! É a luta contra todos os dogmáticos que querem guardar a vida e a arte. A obra do Malti é muito calcada no ser humano, né? E ele coloca, eu acho, dois temas que são sempre essenciais ao ser humano, talvez desde os primórdios da humanidade, que são o amor e a liberdade, né? A gente o tempo todo está pensando no amor, discutindo o amor e a liberdade, que justamente são o contrário, os antídotos da guerra e da violência, que também sempre são temas e situações recorrentes na humanidade. Então vamos trabalhar, vamos pensar o amor, esse amor no sentido mais amplo da palavra, ou o amor platônico, ou o amor carnal, ou o amor celestial, ou o amor indizível, ou o amor inteligível, né? Quer dizer, esse amor no sentido mais amplo, pensado através dos intérpretes, num diálogo, a partir da interpretação da obra do Malti. E eu fico contente que em 1956 eu comecei a escrever isso, né? E naquela época fazia muito escândalo, porque no meu caos com cá, que tem vários significados, mas o principal é colocar a cultura brasileira como o máximo, a maior cultura do século XXI. Os intérpretes, eles têm um papel fundamental. Muitas das cenas, das sequências que nós apresentamos nos nossos espetáculos, ensaios abertos, experimentos, surgem a partir do trabalho do intérprete. Por exemplo, a gente desenvolve uma aula, tem um trabalho de aula, exercícios técnicos, daí vem sempre uma improvisação depois da aula, a partir de um texto, de um tema, trabalhado, a partir do nosso roteiro estudado. E dessa improvisação eu sempre aproveito muita coisa, muito daquele material que foi experimentado e trabalhado pelos atores. eu aí vou lapidando, vou modificando aqui, vou aproveitando aquilo que é mais interessante, e muita coisa surge de forma interessante vinda deles. Grande Edo Oiticica! Glória! Você exalora! Caramba! Tu, cara! Sou, cara! Estou aqui te filmando. Oiticica! Eu ando preocupado! Preocupado com o Brasil! A gente vai permitindo ousar, a gente vai permitindo mostrar a nossa identidade, tirar as máscaras, né? Tirar as máscaras que são impostas. Então, a gente vai se permitindo, e aí vai descobrindo uma movimentação nova, uma respiração, sabe, mais prazerosa, né? Eu ainda estou me descobrindo, ainda estou modificando. É constante, é uma mudança constante. Eu não gostava de teatro totalmente, insuportável teatro era pra mim. Depois que eu entrei no teatro, comecei a trabalhar com diretor, fui me aprofundando um pouco mais, o conhecimento chegou. Aí eu me apaixonei, e agora não quero nem mais largar isso. Existem aulas de preparação técnica, né? Vocal, exercícios de respiração diversas, trabalho de corpo, estudo de texto. Quem faz teatro, quem assiste, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu quero falar muito da importância do teatro, que as pessoas assistam ao teatro, vão ao teatro, venham ao teatro, estejam presentes ao teatro, e façam teatro também. Uma civilização vestiça, nasce dessa malta, uma droga e capricha, de cores e sonhos, em sua plenitude barroca, sagrada e profana. Somos filhos de velhos assassinos, e o nosso balbucio é o seu lar! O Sotarópolis faz uma pausa, e no próximo bloco, a vida é uma instalação insustentável leveza, da artista plástica baiana Giovanna Dantas. É uma situação de arte que este vídeo, ele dialoga com o espaço. A gente volta já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Sotarópolis está me acostumada, agora eu venho dar de novo óbvio deètres, precisamos ver a experiência Obrigado.